Fala rapaziada! Opa! Como cês tão, tropa, começando mais um videozão insano para vocês? É, tá bom. E no vídeo de hoje removi bastante coisas das customs, para ficarem super leves e lights, e assim não dar nenhum travamento no seu FF. O miserável é um gênio! Com skin e sem skin, pesando menos de 2 megas. Já vai deixando seu like, para estar me motivando a trazer vídeo novo todo dia para vocês, e se inscrevam no canal para fortalecer. Fiquem com a demonstração das customs. E eles se perguntam qual é o segredo, de conseguir tanta fama e dinheiro. Eu lute por si, é o que eu te aconselho. Eu subi sozinho e cresci sem medo. O quarto é fábrica de fazer dinheiro. Pra agradecer a Deus por me tornar guerreiro. Ainda sou favela, respeitem o gueto. Eu acordo todo dia pro pé direito. Porque eu só to contando meus bitcoins. Joga a rapa pra mim e ela vai me querer depois que eu tiver bitcoin. Vou lançar uma bolsa da Gucci nas costas quando eu tiver bitcoin. Vou lançar um camaro preto da cor do 12 bolas com bitcoin. Vai chupar grana em mim. Chove que eu to bem de vida. Ela ligando pra mim. Só quer saber da minha vida. Me nota depois que eu comprei a bens. Só quer ficar com todos os meus bens. Sabe que eu vou tá vivendo bem. Vou tá pro Japão cheio de placos de sangue. O grupo na minha cola. Eles são curiosos. Quer cuidar da minha vida. Viver de madrugada. Chegando na minha casa. Poupa pelo outro dia. Do que eu tenho essas pessoas não bem querem. Mas não vão conseguir. Eles se perguntam qual é o segredo. De conseguir tanta fome e dinheiro. Lute por si é o que eu te aconselho. Eu subi sozinho e cresci sem medo. O quarto é fábrica de fazer dinheiro. Pra agradecer a Deus por me tornar guerreiro. Ainda sou favela, respeitem o gueto. Acordo todo dia pro pé direito. Porque eu só to contando meus bitcoins. Joga a rapa pra mim e ela vai me querer. Depois que eu tiver bitcoin. Vou lançar uma bolsa das lute nas costas. Quando eu tiver bitcoin. Vou lançar um camaro preto. Acordo 12 bolas com bitcoin. São meus bitcoins. Na minha vida nego nada foi faz. Um beijo no topo. Mas vim de baixo. Buscando o ouro de Eldora. Sem meio esforço. Vocês falavam que eu não me assinava. Não viram minhas madrugadas em caras. Não acreditaram nas minhas caminhadas. Hoje vocês choram e eu que dou risada. Vim com rodeado de pessoas falsas. Mas sei quem é real nessa parada. Graças a Deus o teu nome é quebrado. Sou uma sequência e vou explodir ou nada. Eles tão falando que isso é dor. Mas vocês não conseguiria viver assim. Minha vida é um freestyle de erros e aces. No meio disso tudo eu escapo do fim. Eles se perguntam qual é o segredo. De conseguir tanta fama e dinheiro. Lute por si é o que eu te aconselho. Eu subi sozinho e cresci sem medo. Eu corto a fábrica de fazer dinheiro. Pra agradecer a Deus por me tornar guerreira. Ainda sou favela, respeitem o gueto. Acordo todo dia pro pé direito. Porque eu só to contando meus bitcoins. Joga a raba pra mim e ela vai me querer depois que eu tiver bitcoin. Vou lançar uma bolsa da Gucci nas costas quando eu tiver bitcoin. Vou lançar um camaro preto da cor do 12 bolas com bitcoin. São meus bitcoins. Eu te amo! Sou não e pro que eu te aconselho. Eu też via Schüler. Eu te amo! Eu te amo! Eu te amo! Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Yeah, yeah Ozena, é oz, oh, 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 oh Oh, 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 oh Perder nessas cinco bolos Mesmo se eu parar a música respira em meus polos Tenho meus irmãos que correm por mim Eu nunca tô só Futei pela família pra tirar essa porra do pó Tô sumido mas nunca perco o foco da nota não Eu vacilo um nego, o dedo médio te cala Sei que sou muito bom, te mostro como se faz Cada passo que eu dou é pra frente, nunca volto atrás Então pega a visão, sabe que eu tenho o dom Você não aguenta na mão, tô na conta do cifrão O que rola com essa mina, derramando codeína Sabe que essa é minha sina, então joga dopamina Faixando o que é brincadeira, hoje eu já me sinto bem A tropa não marca bobeira, tô na cristalina